Procuro renascer a todo instante, Procuro renascer a todo instante, Neste mundo de tantas desventuras, Onde este meu amor puro e constante, Pretende partilhar paz e ternura. Quero levar a fé de hoje em diante, A tantos povos de novas culturas, Para que saibam viver doravante, Com muita luz e consciência pura. Preciso defender a vida agora, Levando luz e amor, Sem mais demora, A todos que ainda lutam por viver, E assim, nesta esperança, A toda hora, Levo minha luz, Que não vai embora, Aos que precisam sempre renascer. Toda uma vida, Me estaria contigo, Não me importa em que forma, Ni onde, Ni como, Pero junto a ti, Toda uma vida, Toda uma vida, Te estaria animando, Te estaria cuidando, Como cuido a minha vida, Que la cuido por ti. Não me cansaria, De dizer-te sempre, Pero sempre, Pero sempre, Siempre, Que eres a minha vida, Ansiedade, Angustia e desesperación, Toda uma vida, Toda uma vida, Toda uma vida, sim, Estaria contigo, Não me importa em que forma, Ni onde, Ni como, Pero junto a ti. Não me cansaria, De dizer-te sempre, Pero sempre, Pero sempre, Siempre, Que eres a minha vida, Ansiedade, Angustia e desesperación, Toda uma vida, Toda uma vida, sim, Estaria contigo, Não me importa em que forma, Ni onde, Ni como, Pero junto a ti. Toda uma vida, 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 You did not see The gentle touch you couldn't find In these days of nameless faces There's no one truth but only pieces My life is all I have to give Dare to live Until the very last Dare to live Forget about the past Dare to live Giving something of yourself to others Even when it seems there's nothing more Left to give If you see again In front of your door In the morning In the morning Senza o rumo da chuva Tu que pode criar com a tua voz Tu pensas, pensas, eri da gente Poi, de Deus, cê é só Deus Livre, ninguém nunca lhe ensinou Vivre, não se pode viver sem passado Vivre, é bello anche se não lhe chiesto mai Uma canção, não há sempre alguém que a canterá Não viveu esta noite Porque, 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 porque Não viveu agora Porque, porque, porque Um time no amor em vida No life is on your heart to die No life is so far to die Um time no amor em vida E eu vou dizer não Você é o meu Você é o meu Você é o meu Obrigado Obrigado, Laura Obrigado, Laura